Em 2023, a Receita Federal recebeu 367 mil declarações. Deste total, mais de 15 mil apresentaram inconsistências. O número é bem superior ao registrado no ano passado, quando 4.628 piauienses caíram na chamada malha fina. O delegado da Receita Federal explica os erros mais frequentes contidos na declaração. Essa incidência em malha fiscal acontece por alguns motivos. São vários os motivos. Falando dos principais motivos, por exemplo, você informou na sua declaração uma dedução, pode ser uma dedução com uma despesa médica, ou uma despesa com instrução sua, ou até mesmo de algum dependente, e o prestador do serviço, no caso, não informou adequadamente à Receita Federal o pagamento que você fez para esse determinado prestador de serviço. Nesse caso, se você se utilizar dessa dedução e o prestador do serviço, ele não informou à Receita Federal que ele efetivamente prestou esse serviço para o contribuinte, esse é um motivo que resulta em incidência de malha fiscal. Uma outra forma que é muito comum é a quantidade de fontes pagadoras de um determinado contribuinte. Muitas pessoas trabalham em mais de um local, tem mais de uma fonte de renda, e na hora de preencher a declaração do imposto de renda, se esquece de informar uma das fontes pagadoras. Independentemente se essa fonte pagadora lhe remunerou apenas num mês durante o ano, mas ela deve constar na declaração do imposto de renda. Então, esse é um caso muito comum também de incidência em malha fiscal. O delegado da Receita Federal explica ainda como o contribuinte deve fazer para saber se tem pendências junto ao órgão. Em qualquer caso de incidência de malha fiscal, o contribuinte poderá consultar no portal do ECAC da Receita Federal a sua situação fiscal. E ali estará explicado exatamente o motivo pelo qual ele incorreu nessa incidência de malha fiscal. A partir dessa informação, ele vai saber exatamente o que aconteceu, qual foi o problema que foi detectado, a inconsistência que foi apontada, e ele mesmo pode já providenciar essa resolução desse problema. Fazendo isso de forma automática, a Receita Federal, ela, periodicamente, ela reprocessa esse banco de dados, e o contribuinte, ele será retirado do sistema de malha fiscal. E para quem está com a situação regular, a Receita Federal paga nesta sexta-feira o segundo lote de restituição do imposto de renda. Ao todo, mais de 5 milhões de contribuintes serão contemplados em todo o país. No final do mês de maio, já houve o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto de renda. E amanhã, na verdade, dia 30 de junho, ocorrerá o crédito na conta já do segundo lote de restituição do imposto de renda, que devido ao grande número de contribuintes preferenciais, por lei, ainda continuarão sendo pagos, ainda nesse lote. Também aqueles contribuintes que optaram pelo recebimento da restituição via PIX, ou que optaram pelo preenchimento da declaração através do modelo pré-preenchido da Receita Federal. E aqueles que também já fizeram a sua entrega, mesmo que não recebam nesses dois primeiros lotes, não tenham recebido, podem continuar consultando sua situação fiscal no site da Receita Federal, que ali vai ser sempre informado qualquer problema de ocorrência de incidência em malha fiscal.